Te amamos Yeshua é o Senhor absoluto É só isso, vamos repetir juntos? Yeshua é o Senhor absoluto Yeshua é o Senhor absoluto Yeshua é o Senhor absoluto Quem é? Quem é? Quem é? Como Ele? Absoluto Quem é? Quem é? Quem é? Como Ele? Absoluto Quem é? Quem é? Como Ele? Absoluto Quem é? Quem é? Como Ele? Absoluto E não há outro igual a Ti E não há outro igual a Ti E não há outro igual a Ti Absoluto Absoluto E não há outro igual a Ti E não há outro igual a Ti E não há outro igual a Ti Absoluto 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 Não há, não há Absoluto Absoluto Tu é digno de ser amado Absoluto Absoluto quem se compara a Ti Absoluto Quem se compara a Ti Absoluto Nós te entregamos tudo Amém.